Cerca de 1.500 pessoas foram ao Teatro Castro Alves para assistir o musical Baian de Nois. A apresentação em homenagem ao centenário de nascimento de Luiz Gonzaga abriu a celebração das culturas dos sertões. A mistura de artes cênicas e música agradou o público. Eu gostei bastante, foi muito importante para mim. Adorei ver Xangai, Elomar, Elomar a gente vê tão pouco aqui na Bahia, então foi maravilhoso. O ofício de vaqueiro, patrimônio imaterial do Brasil, também está sendo homenageado. O evento segue com uma ampla programação até a próxima quarta-feira, em Feira de Santana. Nós queremos, com essa iniciativa, mostrar que a Bahia tem uma cultura diversa. E a cultura do sertão é a parte fundamental dessa cultura. É uma homenagem ao sertão, nesse momento tão difícil, nesse momento de seca, mas é uma homenagem que mostra que o sertão, apesar da seca, apesar de todas as dificuldades, sempre cria e sempre criou uma cultura muito bonita e uma das partes fundamentais da cultura baiana. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.